A gente entende o super endividamento como aquela pessoa que está numa situação que não está conseguindo pagar suas contas. É bem descontrolada mesmo, aquelas pessoas assim, tipo que ah, vou comprar 10 reais, é só ver uma coisa na loja, uma promoção, vou aproveitar. Na verdade é uma grande bolha, né? A gente dá risada, mas na verdade eu morro de vergonha. Educação financeira é uma matéria que deveria ser obrigatória nos currículos escolares brasileiros. A gente entende o super endividamento como um fenômeno complexo, né? Que decorre da sociedade que nós vivemos hoje. É aquela pessoa que está numa situação que não está conseguindo pagar suas contas. Aquilo que ela ganha não é suficiente para ela pagar as contas. Ela pode até ter patrimônio, enfim, mas no dia a dia ela não está conseguindo lidar com as finanças dela. Para você ser super endividado basta que você tenha uma certa receita. Então assim, eu posso ganhar muito e ser super endividado, eu posso ganhar pouco e não ser super endividado. Independe de escolaridade, de sexo, de gênero no caso, mulheres, homens, idade também. A gente vê várias armadilhas na nossa sociedade que impelem a gente para um consumo que é um consumo desnecessário. É um consumo para que eu ocupe o lugar dos meus afetos. E isso a gente vê em todas as relações. Eu tenho avó que compra além do que pode para o neto. Eu tenho marido que quer se aproximar de uma esposa ou vencer uma situação crítica e ele usa o consumo para isso. As crianças que querem exigir dos pais o que eles não podem dar, o colega de trabalho que não quer fazer feio na frente do chefe. E a gente começa a trocar as relações sociais por consumo. A pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor revelou que 57% das famílias ouvidas estavam endividadas em julho de 2017. 24% estavam com as contas atrasadas e 9% não tinham condições de pagar. O cartão de crédito foi apontado por mais de 76% das famílias como um dos principais tipos de dívida, seguido de carnês e crédito pessoal. Os dados foram coletados em todas as capitais dos estados e no Distrito Federal, com cerca de 18 mil consumidores. É bem descontrolada mesmo. Aquelas pessoas assim, tipo que, ah, vou comprar 10 reais, é só ver uma coisa na loja, uma promoção, vou aproveitar e vou comprar. Falei assim, não, mas eu não tenho dinheiro, vou pegar o cartão de crédito. Só que na hora que chegava a fatura, né, era um sufoco pra poder pagar. Foi uma juntando com a outra, aí chega de um banco, aí fazia empréstimo num banco. Aí naquele banco eu já não conseguia mais, porque eu já estava devendo muito lá. Aí eu ia pra outro banco pra poder pagar, né. Assim, fazer o empréstimo pra poder diminuir a conta do outro, mas só que foi uma bola de neve, né. Então foi acumulando, acumulando e a coisa ficou séria. A dívida, ela fica preocupante quando ela impacta do ponto de vista financeiro e a pessoa busca soluções por meio de dívidas e financiamentos e refinanciamentos, vira uma grande bola de neve. E quando isso atinge a saúde física e familiar. Física, essa pessoa começa a ter pensamentos repetitivos, insônia, adoecimentos, perda da qualidade do trabalho, conflitos familiares por causa de dinheiro. Então a gente observa que a dívida, ela impacta muito na vida, na saúde desse indivíduo e na saúde dessa família. E ela é muito preocupante quando a gente pensa do ponto de vista da origem desse processo de endividamento. Claro que a gente tem um comportamento de consumo que é socialmente aceito, mas quando esse socialmente aceito, ele passa a ser um determinante na escolha de consumo, a gente tem que rever isso. As consequências desse superendividamento foi o quê? A primeira coisa, o nome no SPC e no Serasa. Então as cobranças ligando toda hora, os bancos ligando porque eu estava com as faturas em atraso, sabe? Então assim, era super constrangedor, perturbava, porque não era só a minha. Quando a gente faz o cadastro, eles pedem as referências, né? As referências, eles estavam ligando para essas pessoas, né? Para deixar recado para mim. Então para mim eu vi que estava assim, super... Eu falei assim, estava, eu falei assim, nossa, agora não está só na minha casa, já está começando a perturbar as outras pessoas que não têm nada a ver com isso, né? O STJ entende que a obrigação de comunicar a inscrição em órgão de proteção ao crédito é da entidade cadastral e não do credor. A tese foi lembrada pela ministra Isabel Galotti, relatora de um recurso que tratava de demanda entre consumidor e banco. O correntista afirmou que era nula a inscrição nos cadastros restritivos de crédito porque ele não havia sido comunicado previamente pelo banco. No entanto, após consolidar a jurisprudência, o STJ editou a súmula 359, que dispõe que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Vale lembrar que o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor diz que na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. O artigo 71 prevê punição para a conduta de exposição vexatória ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor injustificadamente a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer. Essas decisões, elas começam a pautar a vida das pessoas, né, na medida em que a sociedade sabe o que os tribunais superiores pensam e como eles aplicam o direito, isso começa a influenciar os credores, né, que vão ter que, de certa forma, ter mais responsabilidade na concessão do crédito. Porque muitas vezes as pessoas estão tão desesperadas para conseguir aquele crédito que assinam contratos com cláusulas que a gente sabe que, se forem questionadas, vão ser derrubadas pelo Poder Judiciário. Mas até que se chegue nesse ponto, a pessoa passa por toda uma celeia, um sofrimento, né, uma dificuldade e tudo. Eu consegui fazer de duas, tem mais outras duas empresas que estão em negociação, né, porque eles ainda não quiseram, eles falaram que as empresas não quiseram fazer o acordo ainda, mas eu estou aguardando e estou na esperança para que eu consiga fazer essa negociação também com essas outras duas empresas. Nós temos a resolução 125 do CNJ, que seguimos a risca, e lá propõe, então, uma série de técnicas de negociação para que esse tipo de conflito, né, que é essa dívida, essa relação de crédito e débito, possa ser resolvida pela conciliação, pela autocomposição. As próprias partes envolvidas decidam qual que é a melhor solução. Nessas situações em que as próprias partes decidem quanto que pode pagar, de que forma, qual que é o valor da parcela, a partir de que dia eu posso começar a pagar, quando as próprias partes, elas conciliam e elas decidem isso, normalmente o acordo é cumprido, né, essas pessoas não voltam para o Poder Judiciário. O tribunal não vai garantir diminuição de taxa de juros, não vai garantir um acordo, né, quem vai construir o acordo realmente são as partes, é a questão da conciliação, é uma autocomposição. Uma empresa que eu estava, o valor que eu estava devendo chegou, acho que era quase 50 mil reais, por causa dos juros, abaixou para 20 mil, né, então eles diminuíram bastante os juros com essa negociação, negociação e assim, foi negociando e eles aqui, na mesa aqui, o conciliador e a empresa e eles conciliando, então assim, eles fizeram de uma forma que eles, mesmo quando eles chegam, eles falam assim, ó, a gente vai fazer o que for melhor para a senhora. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do tribunal, o informativo de jurisprudência e o jurisprudência em teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Na verdade é uma grande bolha, né? A gente dá risada, mas na verdade eu morro de vergonha. Na verdade o grande atrativo, quando você faz o primeiro impétimo é um longo tempo. Quando você está quase terminando, você sabe que vai terminar, que vai ficar livre daquela dívida, mas alguém te liga e por acaso eles acertam justamente o dia que você está precisando, que você quer adquirir alguma coisa. Uma mesma viagem. Eu, por exemplo, me lembro de uma vez que eu queria me dar um presente junto com a minha ex-esposa, que simplesmente nós falamos, vamos passear, nós vamos passear. Aí pegamos o empréstimo, eles davam esse dinheiro, aí, ou seja, comprou a minha dívida e me dava um retorno que eu pagaria um pouco menos. Eu falei, para quem pagou 15 meses, pode pagar mais 15 de novo com valor até menor. Quer dizer, ou seja, eu já estava acostumado a não contar com aquele dinheiro. Então você acha natural refazer o empréstimo. Nessa primeira vez foram para o interesse. Muitas outras vezes é porque você acaba adquirindo, estando em redividado com outras prestações. Exemplo, cartão de crédito, crédito especial. Aí você junta tudo, então começa. É mil, aí você contrata dois mil para pagar o impeste, pagar o que eu não tenho de crédito e você fica livre. Só que aí, quando você é livre, cartão de crédito suave, cheque especial suave, você fica vulnerável a gastar mais. Aí a bolha fica crescendo. Dados do Banco Central mostram que, em dezembro de 2017, os servidores públicos deviam mais de R$ 176 bilhões em empréstimos consignados. Em fevereiro de 2018, a soma ultrapassou R$ 177 bilhões. Com relação à inadimplência, em fevereiro de 2018, 2,4% dos servidores tinham alguma dívida pendente. Olha, eu acho que tem muita facilidade. Eu vou completar agora 37 anos de serviço público. O primeiro empréstimo eu não lembro. Faz muito tempo. Mais de uns tempos para cá, ele, pelo caso da consignado principalmente, a estabilidade do servidor público permite que os bancos consigam fazer melhor esse contrato. Então, sempre existiu. Com o consignado, fica hoje aposentado, que faz acordo diretamente com o INSS. E o servidor público é o principal reduto dos bancos, porque é líquido e certo que ele recebe ao término de qualquer empréstimo, qualquer negociado. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de se limitar em 30% da renda líquida do devedor o percentual de desconto de parcela de empréstimo em conta corrente. O caso envolveu um empréstimo de R$ 122 mil e um acordo de renegociação de dívida na modalidade empréstimo consignado, acerquitado em 72 parcelas mensais. Ao verificar que o valor superava a aposentadoria do devedor, a sentença confirmada no acórdão de apelação determinou a limitação dos descontos a 30%. No STJ, o banco pediu o restabelecimento dos descontos na forma pactuada ou subsidiariamente, no limite de 50% da remuneração bruta. O relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, negou o pedido. Segundo ele, acolher a pretensão do banco seria uma violação do princípio da dignidade da pessoa humana. A turma, por unanimidade, considerou o desconto em conta excessivo, reconhecendo a existência de risco à subsistência do consumidor e da família. A pessoa tem que se preparar de todos os lados, ela tem que se cercar para poder sair dessa situação que é temporária. E ela pode recorrer para o Poder Judiciário, nós temos o Programa Superendividados aqui do Tribunal de Justiça, que a gente dá essa estrutura para ela, a gente faz essa orientação financeira individualizada com ela. A gente tem uma oficina de educação financeira que é uma ação coletiva também, em que ela vai verificar alguns pontos relacionados na parte jurídica, na parte de educação financeira e também na parte psicossocial, que são aspectos que acabam envolvendo aí, né? A pessoa acaba que não consegue dormir, tem algum problema com a família, porque não quer falar, ou então porque falou e foi rechaçada dentro da família, enfim. A participação é voluntária, então as pessoas procuram, aquelas que se sentem numa situação de superendividamento procuram o tribunal, nós fazemos uma triagem para verificar se essa pessoa realmente atende esses requisitos, né? E é importante dizer que ela tem que estar de boa fé, né? Nós não atendemos o devedor que contrai dívidas de má fé, né? Ou para obter alguma vantagem. A ideia é aquela pessoa realmente que por uma situação de desorganização, de incapacidade, alguma questão pessoal, familiar, tenha se deparado com uma situação de superendividamento. Então essa pessoa de boa fé que procura o tribunal, passa por uma triagem, então detectamos que de fato ela precisa de ajuda, e aí ela começa a passar por uma série de atendimentos, né? Primeiro, fazemos um mapeamento das dívidas, né? De quem são os credores, planilhamos tudo. Nós somos um programa de prevenção e tratamento ao consumidor superendividado. Na nossa frente de prevenção, nós trabalhamos com palestras em diversos órgãos públicos, empresas privadas também que solicitam para nós esse tipo de palestra, em que a gente vai falar sobre educação financeira e sobre como planejar a vida de uma forma sustentável. É porque a educação financeira, como eu disse, ela é mudança de comportamento. Então a pessoa, ela pode ganhar muito e gastar muito. Ou ela pode ganhar pouco e se planejar e não ter problemas financeiros. Nós damos educação financeira para essas pessoas que não tiveram na escola. Então antes de sentar para negociar, as pessoas vão entender qual a diferença de desejo e necessidade, né? Por que a gente tem que fazer uma poupança, por que a gente tem que ter uma reserva técnica lá para alguma necessidade, né? Alguma doença na família. Porque se a pessoa não tem uma reservinha, acontece qualquer coisa. O salário está todo comprometido com as despesas, ela tem que obter um empréstimo. E aí começa uma bola de neve, porque o salário continua o mesmo e a dívida surgiu. Como é que paga a dívida se o salário continua o mesmo? Dentro do programa Superendividados, um ponto muito importante é a gente conseguir discutir isso dessa forma bem direta e bem aberta, né? Nós não estamos consumindo além do que podemos porque ganhamos pouco. Essa é uma máxima que é muito falada nas pessoas que têm dívida. Eu ganho pouco, por isso que não dá. Então o primeiro passo é a gente quebrar o auto-engano. Uma vez eu estava conversando com uns amigos, um amigo não, eu estava falando com uma esposa que tem uma ação para receber. Eu falei, rapaz, se nós recebermos isso aqui, nós vamos pagar todos os empréstimos. Olha que bom! Aí todo mundo olhou um pouco a cara do outro e falou, como deve ser a vida sem empréstimo? Deve ser uma coisa engraçada, muito gostosa. Eu não sei o que é isso. Há muitos anos. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo! Aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da Jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Os meninos hoje não pensam muito nessas questões mais práticas. Eles deixam tudo para os pais, os pais resolvem. Ele recebe uma mesada e se acaba a mesada ele pede mais e o pai dá, enfim. Então não há esse tipo de controle do próprio orçamento e nem mesmo o tipo de gasto que ele tem com as outras coisas. Se o seu lado ele quebra, ele pede um outro e está tudo bem para ele. Ele não pensa o impacto que isso tem para a família dele, ele não pensa no impacto que isso tem para a sociedade ou para a natureza. Então, em questão de recursos mesmos biodegradáveis ou recursos naturais, ele não tem esse tipo de consciência. A partir dos seus 6, 7 anos de idade, já conversar sobre pequenos projetos de curto, de médio e de longo prazo, ensinar para a criança o valor dos sonhos, que é importante a gente sonhar. E aí a gente precisa valorizar esses sonhos, a gente precisa definir metas. E aí, por exemplo, uma criança que queira comprar um brinquedo, que queira comprar um tablet, um celular, enfim. O que ela quiser comprar, ela tem que se planejar para isso. A gente costuma muito ser muito imediatista, ir lá e fazer um financiamento e pagar em 10, 12 vezes. Mas por que a gente não guarda esse dinheiro? O intuito do OCA é o orçamento da criança e do adolescente. É uma forma de garantia, o próprio OCA é um dos documentos que nós estudamos para isso. E qual é o orçamento, primeiramente, nós trabalhamos na esfera familiar, como que é o orçamento familiar deles, quais são as que, inclusive através de aulas com professores. Trabalhamos no sentido de orçamento da escola, os gastos da escola, aquilo que às vezes é desperdiçado com a renda da escola. E o orçamento no sentido federal. Dentro de todo o orçamento federal, o que é destinado à educação, ao lazer, o que é destinado de forma efetiva às crianças e aos adolescentes. Antigamente, a preocupação era o que eu vou comprar esse mês, o que eu vou comprar mês que vem. Então, era uma coisa muito, eu diria até compulsiva, do que a gente queria, eu quero isso, tá, mas a gente não ligava muito para o preço das coisas. Eu não pensava muito nesse aspecto de poupança econômica, eu ganhava minha amizade e pensava, olha, próximo mês eu vou receber outra, então eu posso chegar a gastar ela hoje. Quando o aluno não se preocupa com essas questões que são primordiais para a vida dele, se ele agora, a oportunidade que ele está tendo, se ele não abraça essa causa, lá na frente ele vai viver diversos problemas, inclusive no próprio impacto que ele vai ter na sociedade. Então, esses meninos, muitos deles serão médicos, professores, advogados, terão cargos de liderança, né, muitos inclusive políticos, né. Então, ele aqui, aprendendo aqui, né, já desde cedo, a importância dele cuidar do dinheiro, dele cuidar das coisas, cuidar do outro, o seu impacto na sociedade vai ser muito maior, porque a gente está vendo a crise que a gente está vendo, que o país vive, que Brasília vive. O consumismo gerado pela sociedade faz com que, às vezes, eles não tenham consciência de que aquele dinheiro que eles dão no aparelho celular, por exemplo, é muito maior do que a renda de uma família que eles fazem uma visita, por exemplo, em uma situação onde vai mais vulnerabilidade. Então, o contraponto faz com que eles criem uma lógica, pelo menos uma reflexão para que eles tenham uma postura diferente ou que, ao consumir, tenham consciência disso. Hoje está mais do que provado que as pessoas que se planejam e que se programam financeiramente, elas não têm problemas com dívidas, elas conseguem viver melhor, têm um sono melhor, né. Então, assim, educação financeira é uma matéria que deveria ser obrigatória nos currículos escolares brasileiros. Hoje a gente já vê uma preocupação do Ministério da Educação em relação a isso, políticas do Banco Central voltadas a isso também, estratégia nacional de educação financeira, até porque a gente vai para o colégio para estudar matemática, português, ciências físicas, e não tem educação financeira, né. Então, a gente aprende que a gente tem que ganhar dinheiro, mas ninguém explica para a gente como que a gente vai gastar esse dinheiro e, muito menos, poupar dinheiro. A gente tem uma política pública já a partir do Banco Central que vem disseminando essa prática de educação financeira hoje já nas escolas, né. Então, se observar os crianças de 5, 6 anos, elas já têm uma noção, já têm livro didático de educação financeira, algo que não existia algumas décadas atrás. Então, até se compreende essa dificuldade das pessoas lidarem com o dinheiro, né, de contraírem dívidas superiores às suas possibilidades, porque não tiveram essa educação. A ideia é que esses conflitos possam ser resolvidos e que as gerações futuras não tornem a passar por isso. Eu só recebo essa quantidade de dinheiro por mês. Então, eu vou tentar poupá-la ao máximo, porque eu posso vir a precisar, eu posso querer comprar alguma coisa muito maior em relação a isso, eu não vou sair gastando com qualquer coisa espontânea. Eu vou somar, eu vou aumentar a minha renda mediante a poupança. Na minha parte, o pensamento mudou. Eu estou guardando dinheiro porque eu quero ver essa quantidade crescendo, não porque eu quero comprar alguma coisa. Digo para você que algumas pessoas, se tivessem orientação na época e tivessem menos problemas existentes com dívida, talvez você espere um pouco mais, você aguarda um pouco mais e depois paga as vistas, eu acho que seria melhor. Eu faria isso hoje, normalmente. Se tivesse oportunidade, eu não começaria primeiro. Porque o problema é igual droga. Basta você experimentar a primeira vez, você acaba se viciando porque é uma sensação pró-tempore, talvez, assim a gente disse. Talvez é suave e logo, logo você acaba se envolvendo e você não sai mais. Hoje eu me preocupo em... A primeira pergunta é fazer. Eu preciso? Eu preciso disso? Ver o que realmente é necessário e o que é supérfluo na minha vida. Hoje em dia, eu consigo distinguir. É claro que às vezes a gente foge um pouco do controle, mas hoje eu já penso de uma maneira melhor, eu já vejo de uma maneira melhor para poder não cair na mesma cilada. Eu acho, sim, que depois desse projeto, quem realmente abriu o coração, quem realmente pensou, olha, eu vou tomar a sério esse projeto, realmente já tem um pensamento mais conciso a respeito do que fazer em relação às economias, como crescer, já tiver faculdade, precisar comprar qualquer tipo de coisa, o pensamento econômico já muda. E como o Hugo falou, quem realmente quis e se entregou para o projeto tem uma base agora que eu acho que a questão da organização ajudou muito e realmente deixa a gente preparado para as dificuldades que podem acontecer. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.